Enquanto as vacinas não chegam em sorriso por meio da rede pública de saúde, muitas pessoas têm buscado a imunização contra a gripe H1N1 por conta própria. Somente ontem, mais de mil pessoas receberam a dose nesta clínica, que é a única na cidade que possui a vacina. Alguns chegaram a ficar mais de três horas na fila para conseguir a dose. Nem a chuva e nem o preço espantou quem estava na fila. Estava 100, voltou para 100, agora foi para 110. O Renato conta ainda que a preocupação em se imunizar o mais rápido possível é por conta da preocupação com a suspeita do vírus H1N1, ter vitimado a professora Camila Ramos de Souza, de 29 anos, que morreu no último fim de semana no hospital regional, vítima de uma pneumonia. Foi devido ao que foi comentado na cidade da gripe, e como o povo começou a vir aqui falando que tinha vacina aqui, você vê que está esse tumulto que está aí, que não tem nada organizado, o povo vem aqui, um empurra, empurra de um, empurra para o outro, e é o que você está vendo aí. A dona Salete está preocupada com o neto. Ela foi até a clínica para comprar a dose para ele, mas ficou tanto tempo na fila que resolveu gastar um pouco mais. Eu vim pegar para o meu neto, porque ele vai na escola e a gente fica com medo. A senhora mesmo vai tomar? Não sei se eu vou tomar. Acho que eu vou aproveitar e vou tomar também, já que eu estou na fila. O seu Dornelis garante que não foi vacinar por causa da suspeita do vírus estar sobre a cidade. Ele garante que anualmente busca se proteger da gripe. Todo ano faço. O proprietário do estabelecimento não conseguiu gravar entrevista diante do grande movimento de pessoas no local entre ontem e hoje, mas informou que não tem estimativa de quantas pessoas ainda vão buscar a imunização. Contudo, afirmou que foram pedidas mais 4 mil doses para o laboratório responsável pelo fornecimento, porém o produto ainda não chegou. Obrigado.